Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 2 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Anatel que liberou a compra da Nextel por parte da Claro. Recentemente o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, liberou também a compra da Nextel por parte da Claro, falando que isso não ia configurar monopólio. E eis que agora, depois de um tempo de espera, a Anatel também liberou essa aquisição. O plano da Claro de comprar a Nextel por quase 3 bilhões de reais foi anunciado no começo desse ano, estava pendente desse tipo de aprovação. E agora que está liberado, o pessoal espera pelo menos que essa aquisição leva seis meses aí para ser concluída. E ainda sobre o Brasil, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio à plataforma Mega por parte das operadoras aqui do país. A Mega oferece um serviço de hospedagem de arquivos, né, que é bastante usado aí para quem faz pirataria de séries, de filmes e de músicas. E por conta disso, a Associação Brasileira de TV Proassinatura entrou com processo contra a Mega e acabou ganhando agora na Justiça. Então agora a Justiça mandou as operadoras bloquearem o acesso, não deixo lá ninguém conseguir mais acessar aqui do Brasil, a plataforma Mega. E aí, comentando a situação, a Mega disse que tem muito brasileiro que não consegue mais acessar arquivos de trabalho, né, também arquivos pessoais, e está brigando para conseguir reverter esse bloqueio. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o joguinho Subway Surfers, que a galera gosta bastante aí, tanto no Android quanto no iOS, está chegando agora no Snapchat. Esse jogo de corrida infinita está chegando no modo multiplayer, na plataforma Snapchat games, né, que está dentro lá do aplicativo principal, e ele permite ainda que até 10 pessoas consigam se enfrentar ao mesmo tempo, direto lá, a partir de uma janela de bate-papo. E ainda sobre redes sociais, o Twitter finalmente, né, começou a liberar para todo mundo aquele filtro anti-abuso para mensagens diretas. Com esse filtro, o Twitter esconde tudo o que ele acha, pelo menos, né, que é mensagem abusiva, mensagem tóxica, também spam que o usuário possa estar recebendo de forma privada. E aí, feito isso, ele agrupa tudo numa aba nova, né, para o pessoal conseguir acessar a aba e já saber o que esperar, se quiser fazer essa triagem. Esse filtro está começando a ser ativado para todo mundo que usa o app, né, tanto no Android quanto no iOS e também na plataforma web, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre redes sociais, o Instagram está ganhando agora mais um sistema de notificação, dessa vez para quem quiser comprar o produto lá na plataforma. O que rola é que as marcas vão poder postar uma Instagram Story falando, né, que o produto X vai ficar disponível a partir do dia a tal. E aí, nessa Story mesmo, tem um botão, né, que a pessoa consegue tocar para escolher se quer ser avisada sobre o lançamento. Então, feito isso, né, chegando o dia e a hora também do lançamento, a pessoa recebe um alerta, notificação lá, dizendo que o produto está disponível. E aí, dentro do Instagram mesmo, né, a pessoa já consegue comprar o produto para não perder, caso eles gostem logo depois. E pulando de uma plataforma do Facebook para outra, o site WI Beta Info descobriu no código do WhatsApp para Android um recurso lá de mensagem com data de expiração. Eles mostraram que o usuário vai conseguir definir, né, um tempo lá para que essa mensagem fique disponível no telefone da outra pessoa ou de várias pessoas se for numa conversa em grupo. E aí, depois disso, né, chegando o tempo que ele tiver estipulado, a mensagem vai sumir do telefone de todo mundo, mas sumir mesmo, né, que nem a deletada que fica com aviso. Eles mostraram uma janela que deixa a pessoa escolher se ele quer que a mensagem suma depois de cinco segundos ou então depois de uma hora, mas é bem provável, né, que até o lançamento oficial do recurso PIN tem mais opções que não seja uma coisa muito curta ou muito comprida na disponibilidade. Bom, e por último, sobre as notícias do Facebook, vazou ontem uma conversa de duas horas entre o Mané do Mark Zuckerberg e os funcionários lá da empresa. Essa foi uma sessão de perguntas e respostas que ele costuma, né, fazer lá com os funcionários da companhia, e dentre os assuntos que ele abordou, então a certeza de que o Facebook não vai ser quebrado, né, nem se o caso for para a justiça, a falta de preocupação com os moderadores que entram em depressão por conta do trabalho no Facebook, e também algumas piadas por conta do fato dele não poder ser mandado embora por causa do poder lá que ele tem dentro da empresa. Ele comenta que sabe que acabou a moleza para o Facebook, né, que a galera acordou para o fato de que essa é uma empresa bastante ruim aí na somatória para o mundo, e aproveita também para explicar a estratégia que o Facebook vai adotar para conter o crescimento aí do TikTok pelo mundo. O que rola é que o Facebook está fazendo um app chamado Laço, que essencialmente é uma cópia do TikTok, e aí o Zuki falou que a ideia deles é lançar o aplicativo em países onde o TikTok não está muito difundido, né, como por exemplo o México, e aí sim começar a lançar no resto do mundo. Ah, e alguns outros assuntos, né, que o Zuki comenta também, são o fato de ele ter se recusado a prestar depoimento para vários governos pelo mundo, e que ele quer trabalhar com político para acelerar também a aprovação da moeda Libra, e caso você queira escutar o áudio completo, né, então ver uma transcrição aí de tudo o que ele falou, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o lançamento do Call of Duty para celular, mas antes eu quero falar sobre o Promobit, que é o novo patrocinador aqui do podcast. Quem já comprou alguma coisa na internet, logo depois, né, descobriu que podia ter pago bem menos pelo produto, sabe, começou uma situação bastante chata, e foi isso que o Promobit chegou para resolver. O Promobit é uma plataforma de promoções e cupons de desconto, e que os próprios usuários compartilham as oportunidades que eles acham, né, para a galera conseguir economizar na internet, e eles contam hoje com mais de 800 mil pessoas cadastradas publicando lá diariamente quase mil ofertas. Uma das coisas mais legais do Promobit é que na plataforma só são postadas promoções de verdade, e isso quer dizer que o produto que pinta por lá está com o menor preço de publicação nos últimos meses, e não só, né, em comparação com outras lojas. Então, para conseguir garantir isso, o Promobit tem uma equipe de especialistas, né, que fica checando lá oferta por oferta, então se alguém mandar alguma coisa que não é exatamente uma promoção, ou de uma loja que não é confiável, acaba não entrando lá no site. Então, para garantir que você vai sempre pagar o preço mais barato por um produto, você acessa o site promobit.com.br, ou baixa o aplicativo deles, que tem tanto para o Android quanto para o iOS. Então, mais uma vez, acessa lá promobit.com.br, ou pelo aplicativo de Android e de iOS. Muito obrigado ao Promobit por ajudar o pessoal, né, especialmente quem escuta aqui o Loop Matinal achar as melhores promoções na internet, e claro, né, também por ter se tornado mais um patrocinador aqui do podcast. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que a Activision estava fazendo um jogo do Call of Duty para celular, em parceria com a Team Studios, que é da Tencent, e agora finalmente o jogo foi lançado. O Call of Duty Mobile já pode ser baixado tanto para o iPhone quanto para o iPad também, né, e aparelhos Android, e ele é de graça, com compras que vão desde R$ 3,90 a R$ 380. Ele tem um modo multiplayer, né, de cooperação, e também um outro modo lá que segue a dinâmica de Battle Royale, e caso você queira ver o trailer ou então baixar o jogo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre esse mercado, a Microsoft confirmou, né, que finalmente o jogo Minecraft Earth vai chegar agora em outubro. O Minecraft Earth vai usar a câmera do telefone da pessoa, né, para conseguir aplicar lá os elementos do Minecraft no mundo real, e mal comparando, dá para dizer que essa é uma espécie de Pokémon Go, só que com a temática lá do Minecraft. Então, ao invés de sair caçando os bichinhos por aí, né, a galera consegue usar o aplicativo para fazer construções que nem faz o Minecraft, depois jogar, né, como se fosse no PC, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre a Microsoft, Microsoft, deixa eu comentar que ela anunciou que quem assinar o Xbox Game Pass vai conseguir levar seis meses de graça de Spotify Premium. Isso vale para o Xbox Game Pass Ultimate, que junta tanto o Xbox Live Gold quanto o Game Pass também, né, para console e para PC, mas por outro lado, isso só vai valer para quem nunca foi um assinante nem do Xbox Game Pass e nem também lá do Spotify Premium. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que segundo a programadora Jane Wong, tá testando mais um recurso de segurança lá para os passageiros. esse recurso vai deixar a pessoa começar uma gravação dentro do carro, né, assim que o motorista saiba, se estiver lá numa situação que ela acha que é uma situação de perigo, e aí uma vez feita essa gravação, ela é mandada para a equipe de segurança da Uber para análise, né, para saber se tá tudo bem ou se não, você tem que tomar atitude. Isso pelo menos por enquanto parece que tá só no código do aplicativo lá, né, um recurso que tá sendo testado de informativa na Uber pelo mundo, mas claro, né, se pintarem os testes ou até o lançamento direto, eu comento aqui no podcast. E enquanto isso, no mundo do iOS, o aplicativo Ulisses, que por sinal é o meu favorito, né, para conseguir fazer produção de textos, foi atualizado para o iOS 13 e iPadOS 13 também, né, mas é a mesma coisa, mas não é, mas foi atualização aí para o sistema novo. Ele ganhou suporte ao modo escuro nativo agora do sistema, suporte a múltiplas janelas no iPadOS e suporte também nativo, né, completo do aplicativo de atalhos, e além disso, né, pintou também suporte à sincronia de dados e textos direto com Dropbox e não só com a MacCloud, como a galera vinha pedindo faz um tempo. E ainda sobre o mundo da Apple, o governo americano voltou atrás, né, falou agora que não vai dar aquela isenção fiscal que tinha prometido para estabilizar a montagem do Mac Pro nos Estados Unidos e não na China. Dia desses eu comentei que com a isenção de 25% de imposto, né, a Apple ia conseguir trazer umas partes da China para os Estados Unidos para montar o Mac Pro novo em solo americano, mas agora parece que não deve rolar, né, pelo menos não como ela tinha prometido, aí que ia acontecer. Na verdade, o governo americano comentou que a Apple não conseguiu provar que essa isenção fez ficar essencial, né, para eles conseguirem montar o Mac Pro novo nos Estados Unidos e acabou cancelando esse acordo que eles tinham feito. Já perguntada sobre isso, a Apple não quis se manifestar, mas agora fica a dúvida, né, se ela vai montar o negócio inteiro na China, já que tem imposto mesmo, se vai trazer o negócio, vai comer esse custo extra, ou se não, você vai ter que aumentar o preço do Mac Pro para conseguir pagar essa conta a mais. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio, ela adiantou para o TechCrunch, que está lançando já o primeiro beta do iOS 13.2, com recurso Deep Fusion para os novos iPhones. Ela anunciou esse recurso no evento do mês passado, explicou que ele vai servir para conseguir valorizar texturas, iluminação e profundidade também de fotos, mas disse que é uma coisa que vai funcionar só nos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Aí ela comentou também que pelo menos por enquanto, né, o Deep Fusion está chegando como um beta dentro já do beta do iOS, o que pelo menos indica que tem bastante coisa que ela sabe, né, que tem que ajustar e conseguir arredondar a respeito do recurso para aí sim lançar para todo mundo. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um serviço bacana, um aplicativo legal e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial arroba loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit por ter se tornado mais o patrocinador aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!